Eu gosto de funk, ela curte os lep, ela fuma cigarro, eu adoro os beck, eu sou a favela e ela é a patricinha, não sei porque ela posou na minha Vamos montar seu árvore agora? Esse aqui, ó Uh Ó Ó Só Ó Ó Ó Ó Ó Ó individuals Oh ETERNAL Aqui, ó Ó Vamos por esse Esse Ó Esse Esse Ó, aguenta a sua, Manu Aqui Muito quente, mas não gosta de presente, né? A Lembre Agora Ó Ó A Bem O O Bem bom Olha o árvore do Manu Olha o árvore do Manu Você gostou? Esse é um árvore, é? Beijo Vamos acender agora? Vamos? Oh! Olha o árvore do Manu E most long for a place that they never find